Fala se escuta agora aqui da área pra desta vez mostrar pra vocês que não melhorou ou se melhorou, né? No caso, a galeria de tiro da Sexo 5, do ZMR da Sexo 5, galera Depois da melhoria do ping, né? Eu vou abrir minhas coisas que eu ganhei, né? Fiz uma porrada de missão e ganhei essas becheirinhas aqui, tá ligado? E vamos ver como é que sai, né? Se eu vou ganhar alguma coisa decente Tenho dois cartões de acesso pra abrir, eu gostaria de deixar aí em vídeo pra ver como é que é da minha sorte ou meu azar E eu não vou abrir as balas de platina, porque... quer dizer, prata, porque só vem merda E não ligue, eu só tenho pouca bala de platina, porque realmente eu não faço Eu nunca vi vantagem em fazer Nightmare aqui Bom, vamos lá, a bala de ouro Eu tenho um padrãozinho E como... Ah, esse aqui é bom Balzinho É, galera, tá uma bosta do mesmo jeito, meu Deus do céu Agora vamos lá, bala de platina Ah, meu pai do céu Vamos lá, nossos cartões Mas antes, galera, eu gostaria de abrir isso aqui logo, porque Ah, deixa eu abrir isso aqui Isso aqui, não Cadê? Aqui, pronto São esses três itens que dão... Tem aquelas caixas de... Surpresições Eu não sei que porra é Que isso é bala de ouro, bala de platina Mas acho que é mistura Então, vamos ver Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem o dispositivo de gold Só o lixo Pronto, agora faltando só as caixas Quer dizer, os cartões Primeiro cartão Meu Deus do céu Segundo cartão É, galera, tá um ridículo ainda a probabilidade, viu? Tá muito ruim mesmo ainda Mas se você é como eu, aproveite e aproveite agora Só se for agora Vá nessa enquete que estará o link na descrição aí E vá votar para que o Diego Wilber jogue a ideia na cabeça dos GMs Que precisa melhorar essa galeria de tiro Sim, precisa sim E aproveite para também botar uma outra coisa que você queria para o servidor Mas eu acredito que se a galeria de tiro melhorar, galera Se tivermos uma probabilidade melhor Vai ficar muito melhor para a gente, viu? Porque a graça do jogo é você ir no PVE Você juntar suas balas E ver Ganhar itens, né? Que você normalmente não teria comprando cash Valeu, seus putos Abração Abração Tchau, tchau.